De volta com Boa Tarde Cidadão, na Bande Natal, que chega em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com Henrique Fontes, que é jornalista, é ator, é gestor da Fundação Cultural Casa da Ribeira. Seja bem-vindo, Henrique, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Robson. Henrique, eu peço que você, no início da nossa entrevista, apresente ao povo do Rio Grande do Norte, que ainda não conheça, porventura, a Casa da Ribeira. A Casa da Ribeira é um espaço cultural independente que funciona aqui na Ribeira, na Rua Frei Miguelinho 52, há 18 anos. Ela foi fundada por artistas e produtores culturais e se mantém até hoje assim, das parcerias, da bilheteria, do trato com vários entes aí, desde instituições públicas e privadas, enfim. A gente está nessa luta eterna da arte e da cultura, você sabe muito bem como é, não é fácil. E a gente tem tentado aqui manter ela viva durante esses 18, vai fazer 19 anos, em março. Como diria a Reano de Suassuna, cultura é poder, né? Mas, infelizmente, no plano federal, o que a gente vivencia em termos de cultura é um processo ao contrário, né? De aculturação, colocando a cultura de outros países na frente da nossa, que deve ser valorizada, né? Atacando cinema, cultura e arte, tão importante para a nossa própria identidade enquanto povo brasileiro. Pois é, e eu não acho que seja por acaso esses ataques, sabe? Eu acho que muitas vezes esse plano de alguns gestores políticos equivocados, bom, equivocados no pensamento, mas eu acho que eles têm uma intenção muito clara. Muito clara. Que é manipular. É o planejamento. Isso, é manipular a informação pública, é manipular os interesses, né? E a cultura é o único caminho que a gente tem, a arte e a cultura, para a gente olhar um pouco de longe a situação, refletir e, quiçá, mudar a própria realidade. Então, não à toa, artistas, produtores, fazedores culturais estão sendo atacados nessa atual gestão federal. Formadores de opinião como jornalistas que às vezes mostram realidades inconvenientes, né? Pois é, inconveniente para eles, né? Para eles, é que muita gente confunde com torcer contra. Eu gosto muito de dizer, Henrique, que política, futebol e religião se discutem sim, e economia, mas cada um discute de um jeito. Hoje você tem a política misturada com a religião, a economia misturada com a religião também, com o futebol, aí você confunde a economia com torcida, a política com torcida, mas os papéis não podem se confundir, né? É, isso é um lema do teatro, inclusive, né? Se a gente tem papéis confusos, a plateia fica confusa... E não entende a mensagem. E a ação não acontece, né? Então, para ter ação dramática, no caso do teatro, e para ter, de fato, transformação social, eu concordo com você, cada um tem que ter sua função, cada um tem que ter seu papel, e exercer de forma ética, de forma respeitosa, né? Coisa que a gente tem visto faltar muito nesse país, inclusive. Lamentavelmente. E voltando à nossa casa da Ribeira, ao longo desses 18 anos, quais seriam os três acontecimentos mais significativos que você considera como vitórias de todo esse grupo que faz a Casa da Ribeira? Rapaz, são muitos fatos em 18, quase 19 anos, né? Mas eu posso dizer aqui... Os mais marcantes. O fato da gente ter inaugurado a casa de forma independente, através de leis de incentivo, através de iniciativa privada, lá em 2001, acho que foi um marco para a gente, assim, mostrar para nós mesmos e também para os nossos colegas artistas que é possível você, sim, ter um projeto independente, não ter costas largas na sociedade, não ter grandes patrocinadores, mas ter pessoas que acreditem no potencial que é esse espaço. Esse foi um fato. Um outro, posso lembrar, é o Arte Ação, um projeto que a gente fez aqui durante seis anos, com o patrocínio do Instituto Ayrton Senna. Muito bom. E foi incrível, transformador para as jovens e crianças aqui das rocas, no primeiro momento, depois a gente foi para quatro escolas públicas. Esse é um projeto que a gente quer muito retomar. Eu acho que em 2020 a gente poderia estar nele. E o outro, eu acho, é esse festival. Esse festival que é o FICA, que acontece aí de 26 a 29, está acontecendo, né? O que significa esse FICA? Originalmente é Festival Internacional Casa da Ribeira, ou de Cênicas Artes. Esse ano não tivemos patrocínios oficiais, não conseguimos um modo internacional, mas ele está acontecendo graças à parceria com os artistas locais. A gente tem aí sete espetáculos, e não quaisquer espetáculos, espetáculos premiados, espetáculos com destaque nacional, inclusive peças que foram censuradas, nessa atual gestão aí, o caso do Abraço, né? Do grupo Clowns e Shakes, que foi censurada na Caixa Econômica, no Caixa Cultural de Recife. Que coisa estúpida. Por trazer... Completamente estúpida, assim, né? Falar de censura hoje, por uma peça que se você vier assistir, e vou te dizer, não tem nada de censurável, no sentido da moral, como eles querem dizer, mas, enfim, arranja-se qualquer motivo para tentar calar os artistas. E a gente está querendo dar esse recado no fim do ano, no apagar das luzes de 2019, dizer que a gente não vai se calar, tanto que o lema do festival é ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, pegando carona com Belchior aí, e reafirmar essa resistência, essa reação, essa luta da gente aqui da casa e dos outros artistas do Estado. O Henrique, a Casa da Ribeira acaba contribuindo com a formação de artistas. Sim, um dos nossos vertentes aqui é o educativo. A gente, inclusive, em 2019, teve várias ações voltadas para essa área, tanto para a iniciação teatral, como também para aperfeiçoamento. A gente teve oficinas, por exemplo, de dramaturgia audiovisual, que é uma coisa nova, assim, que as pessoas não estão muito ainda familiarizadas, e já começam a se desenvolver. Para 2020, a gente tem planos, inclusive, posso dizer aqui de primeira mão, há uma ideia ousada da gente pensar nesse espaço como um espaço de extensão universitária, quiçá uma pós-graduação. Uma maravilha. Especificamente em artes. Acho excelente a ideia. Henrique, e um outro assunto que a gente pode abordar a respeito do que está sendo programado para 2020 em termos de espetáculos, de eventos, de ações aqui. Seja vocês recebendo artistas de fora com algum espetáculo ou mesmo criado e realizado, encenado por vocês. Um dos projetos que seria o nosso principal aqui para o ano que vem é uma retomada através de um outro viés da tecnologia educacional do Arte Ação, que eu falei. Que o que é? É o projeto Curto Teatro. Esse projeto é sensacional. Ele, como o nome diz, curto teatro. São peças curtas que acontecem até 15 minutos, mas não são cenas. São peças completas feitas a partir de uma formação que a gente vai fazer com jovens e adultos também, de comunidades do entorno. Essas peças, elas são apresentadas de forma rotatória, ou seja, a pessoa pode chegar aqui em horários diferentes e ela vai conseguir assistir a peça que ela perdeu porque chegou um pouco atrasada e ela vai voltar. Vai voltar. E isso vai ter um clima de happy hour, vai ter aquele clima descontraído, então vai ser um projeto para... E movimenta o tempo inteiro o teatro, né? O tempo inteiro é um desafio para os atores, é uma boa oportunidade de formação de plateia e de artistas. Então esse é um projeto que a gente está apostando muito. O FICA, a gente está querendo continuar ano que vem, a gente... Esse é o segundo, né? A gente quer fazer um terceiro, aí sim, espero com patrocínio, de forma que a gente retome a categoria internacional e manter as nossas ações educativas, que isso é muito importante para a casa. Estamos conversando com o Henrique Fontes, que é gestor dos idealizadores da Fundação Cultural Casa da Ribeira. Estamos aqui na Casa da Ribeira conversando sobre a história da casa, as atividades desenvolvidas, a programação que vem aí. E aí eu lhe pergunto para a gente ter noção da dimensão. Hoje, aproximadamente, quantos artistas e colaboradores estão envolvidos com a caminhada da Casa da Ribeira? Olha, se formos falar de parceiros, são inúmeros, não tenho como dizer assim quantos, né? A gente teve em 2019, sei lá, mais de 50, talvez. Mas a equipe é muito enxuta. A gente não tem... A gente não tem receita fixa na casa, então eu não tenho condições de ter funcionários fixos. Então o que nós temos aqui são quatro empreendedores, eu e mais três, que são produtores associados, são gerentes administrativos, a gente meio que se junta e tenta gerir esse espaço da melhor forma possível. E uma das formas que a gente tem conseguido é uma parceria direta com os artistas para a bilheteria, divide-se a bilheteria, ou seja, o público é o grande patrocinador, né? E a gente também tem buscado, através desses projetos que eu falei aqui, o Curto Teatro, o FICA, o Circuito Cultural Ribeira, formas de financiar e formas que a gente possa ter, aí sim, um pouco mais de tranquilidade para pensar e elaborar esses projetos porque não é só a grana para pagar os profissionais, mas é toda uma estrutura que vai estar a serviço desses espetáculos, a serviço dessas promoções culturais, que precisa ser paga, né? A gente, quando pensa, ah, tem a peça ali, a gente esquece que tem um iluminador por trás. palco, som, iluminação, cenógrafo, bilheteria, a infraestrutura que pendura isso tudinho aqui, a própria comunicação antes, preciso de um jornalista para fazer assessoria de imprensa, gerenciamento de mídias, né? Tem uma leva aí de profissionais que precisam ser contratados. Hoje a gente se reveza nessas multifunções, mas é pesado, assim, para a gente conseguir dar conta, é difícil, é melhor a gente ter uma equipe, né? E quais são esses caminhos para tentar captar recursos para o funcionamento da Casa da Ribeira, além da participação do principal mantenedor, digamos assim, que é o público? Olha, o mecanismo mais, os mecanismos mais viáveis são os das leis de incentivo à cultura, né? A gente tem aqui a lei municipal, a estadual, são as leis que mais a gente consegue eco, é difícil conseguir patrocinador, não é fácil, porque as pessoas acham que uma vez aprovada na lei de incentivo, ah, eles estão com a grana. Todo ano a gente aprova projetos nas leis de incentivo, mas eles não são captados. Esse ano mesmo não conseguimos captar nenhum dos projetos. Então, depende muito desse diálogo com a iniciativa privada. Esse ano foi um ano difícil, a iniciativa privada recuou muito, né? Essa conversa da crise, essa história toda de não investir em cultura, porque a cultura para muitas pessoas ainda é a cereja do bolo, é o evento, é o extra, e não é aquela parte fundamental estruturante da nossa economia. Então, acredito que em 2020 a gente vai tentar chegar em outros possíveis patrocinadores e através das leis de incentivo, como eu disse, tenho fé também no governo do Estado, lançou esse ano um edital, a gente não ganhou pela Fundação José Augusto, a gente não ganhou, não foi contemplado, mas está muito feliz que muitos projetos bacanas foram contemplados, a gente espera que ano que vem abram outros editais, que são o edital de manutenção de espaços alternativos, por que não? Eu acho que nós não somos o único espaço aqui, né? Em Natal, nem no Estado, acho que fomentaria muito a cultura. Sem dúvida. Henrique Fontes, gestor da Fundação Cultural Casa da Ribeira, quando a gente pensa na importância da arte, do teatro, qual é o sentido que isso tem para você como pessoa, como cidadão? Uma das coisas que eu acho que me faz ainda apostar hoje no teatro, na cultura, é que eu enxergo como o único mecanismo real de transformação desse fluxo, muitas vezes emburrecedor, muitas vezes limitador, da nossa vida. Que tenta tornar todo mundo igual, colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Do padrão, alimenta o adoecimento, muitas vezes, a gente está vendo aí os casos de depressão, de suicídio se multiplicando. Essa semana fizemos várias entrevistas sobre isso com psiquiatras e médicos cardiologistas, contatando exatamente isso. Então, eu acredito, e posso dizer, falando aqui de própria causa, que a arte, não é que a arte salva, mas a arte é um caminho para esse salvamento, porque ela mostra coisas que você não via e ela transforma coisas que você está ali obnublado, está equivocado no pensamento. A mente tem esse nome não por acaso, ela mente para a gente o tempo todo. E a arte, ela faz esse desanoveamento das ideias, ela abre portas, ela faz você enxergar além da sua realidade, que às vezes é restrita, às vezes é muito limitadora. Então, eu acho que o binômio educação e cultura, educação e arte, é um caminho para construir melhores seres humanos, construir uma sociedade mais justa e realmente a gente conseguir dialogar num outro nível. E por último, eu gostaria de lhe perguntar qual é a importância da valorização do profissional local, do artista local e da casa local, como é a Casa da Ribeira, que é uma coisa tão nossa. Eu acho que as pessoas precisam entender e aqui eu já sinto o público que frequenta a casa já entendendo isso, que quando eu aplico, invisto o meu dinheiro num produto que é daqui, num fazedor cultural, num artista que é local, esse investimento, ele chega muito mais rápido de volta para quem investiu do que quando a gente investe em grandes produções de fóruns e outros, não que não mereçam o investimento e a valorização merecem, mas é só no ponto de que aqui aquela pessoa você conhece, ela frequenta os mesmos lugares que você, ela tem um papel social interessante, aquilo retorna de forma de educação, de segurança. Então, eu acho que ter essa consciência de investir no artista daqui, na produção cultural daqui, é transformador no sentido mesmo do ciclo social. Perfeito, Henrique, nas suas despedidas eu gostaria que você falasse, na verdade, que você reforçasse, é data, hora e local de apresentação dos próximos espetáculos aqui na Casa da Ribeira e já lhe entrega um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Maravilhoso, muito obrigado pelo presente. A Casa da Ribeira nesse finalzinho de ano está fazendo a programação que é o Fica Natal 2019, de 26 a 29 de dezembro, são sete peças, dois bate-papos, uma festa, é muita coisa acontecendo no finalzinho do ano e em janeiro a gente já retoma os trabalhos aí depois do dia 10, já vai ter coisa boa, tem uma peça bem famosa que está vindo aí, não posso dizer agora, mas vai ser anunciada e programação intensa, a gente não vai parar, não tem esse negócio de começar depois do carnaval não, aqui é um pouco direto. É que nem cantiga de grilo. Sim, cada vez mais afinada, eu espero. Maravilha. Pois Henrique, muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde Cidadão e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Robson, é um prazer. Siga ligado na programação da Banda de Natal, um grande abraço e até amanhã.